O casamento, a união entre homem e mulher, é a primeira bênção dada por Deus para os homens, mas também é a primeira ordem. Esses homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus devem agora cumprir o seu propósito na união do casamento. Olha com quantas coisas Deus está estabelecendo e definindo para a vida do homem. O casamento, então, é a primeira bênção proferida por Deus para o homem. Mas Deus também, com isso, trabalha na perspectiva do desenvolvimento. E como é que o homem vai se desenvolver sobre a face da terra? Multiplicando, tendo filhos e gerando filhos. Os filhos do casamento são também parte dessa primeira bênção do Senhor. Quando Deus diz, os abençoe, disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, tenham filhos. Multipliquem-se. É por isso que tudo que Deus faz que é bom, e tudo que Deus faz de fato é bom, Ele traz consigo satisfação, deleite, prazer. E o relacionamento conjugal entre homem e mulher no seio de um casamento, Ele é prazeroso, Ele é pra ser deleitoso, Ele é pra ser uma bênção. Porque assim Deus estabeleceu. Assim como os filhos são uma bênção. Assim como os pais se alegram com os filhos. Assim como os pais enchem o seu coração de amor, do amor que vem de Deus, e o amor de Deus, pois o amor paterno, o amor paternal, e o amor materno, são amores, né, são sentimentos que procedem do próprio Deus, como o Pai que nos ama. E assim nós amamos, então, aos nossos filhos. Mas isso aqui é uma coisa muito importante. Se Deus estabelece para sermos fecundos, multiplicarmos sobre a face da terra, no seio do casamento, no relacionamento entre um homem e uma mulher, só nesse modelo, Deus também estabelece, logo assim, os papéis de pai e de mãe. E não poderia deixar de falar sobre a importância de sermos pai à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus estabelece que o homem deve se unir à sua mulher, Ele estabelece que no seio familiar deve haver o pai e a mãe. Eles devem ter filhos, e esses filhos devem refletir a imagem de Deus, pois assim são também feitos. E esses pais devem refletir a imagem de Deus também como pai. O homem deve refletir a imagem de Deus como homem e como ser do gênero masculino, e a mulher deve refletir a imagem de Deus como mulher, como ser do sexo feminino. O homem deve refletir a imagem de Deus como marido e a mulher como esposa, entendendo que logo em seguida Deus vai dizer quando tira Eva da costela de Adão e vai definir papéis e colocar o homem sobre a liderança e a mulher como a ajudadora idônea, igual a ele, quanto a essência como ser, tanto que dele foi tirado, não sendo menor quanto a sua essência, quanto a sua dignidade, quanto ao ser, mas sendo aquela que o ajuda, fazendo com que o homem compreenda que nenhum papel sobre a face da terra é possível de ser desenvolvido sozinho, nós precisamos de ajuda. Então nós temos o homem sendo o líder da casa, do seio familiar, da célula mãe da sociedade, que é a família, e temos a mulher ajudando para que esse processo, esse trabalho, esse projeto seja executado com excelência e alcançado em seu propósito. mas aí nós temos então um casal que se relaciona, que são fecundos, que multiplicam, que enchem, povoam a terra, e os homens e as mulheres então devem refletir a imagem de Deus no relacionamento com os filhos. E no relacionamento com os filhos, o pai deve ser o reflexo da imagem de Deus como pai sobre nossas vidas. o pai que o pai que o pai Obrigado.